Então, o que eu tô falando é que esse jogo é uma merda mesmo, não faz sentido isso, ó lá. Ah, mas, ó. Jano, Jano, cuidado. Pega a bomba ali. Meu Deus, deixaram a bomba pra... Cara, eu não vi nada, porque o cara não tinha que começar a girar, velho. Eu já tô vendo, mano. Né, daqui a pouco ele vai ficar girando ainda mais. Aqui, mas eu acho que ele flechou. Assim, ah, só avisando que os trolls tão com a bomba, tá? Ah, ali, literalmente flechou. Não, 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 não.